Um dia vou voltar para casa. Esta foi a pergunta feita pelo filho que deixou Pedro Chagas Freitas de coração partido, conforme o escritor confessou. Fazes a pergunta no meio do corredor, acabámos os três abraçados ali, a amparar as lágrimas uns dos outros, descreve. Dizemos-te que tens o direito de desabafar, e mais ainda de desabar, de abrir um pouco as ruínas que os três temos em nós. Não tens de esconder a dor, nunca nunca. A dor é também o que somos. Não é o que é bom que tem de ser mostrado, é o que é verdadeiro, continua. Segundo o escritor, o menino confessou sentir falta das suas rotinas e das pequenas seguranças. Um dia vamos voltar a casa, filho. Até lá, vamos trazer a casa até aqui, o que puder vir dela, aos poucos, virá. Para começar, e até acabar, garanto-te, estamos cá os três, que é o mesmo que dizer que está tudo o que interessa. Mas não te preocupes, amanhã vamos trazer mais dois peluches dos teus, sim, termina. E aí